Vamos rapidinho até a dispersão que a gente está com informação sobre o carro, vai lá. Pois é, Mônica, eu estou aqui com o Paulo César, que é diretor de Harmonia, ele passou aqui empurrando o carro com muita dificuldade, né? E isso daí aconteceu em dois carros, alegórias. Não, no nosso não foi que tenha quebrado, é que ele foi construído com quatro rodas malucas. Então, quatro rodas malucas, ela não tem uma direção certa, entendeu? Então, nós tivemos muita dificuldade, muita mesmo, mas o resto nós passamos de boa, numa boa. Normalmente o carro tem uma direção, ele tem um volante. Exatamente, e esse nosso não teve, foram quatro rodas que, entendeu? Então, dificultou, precisou de muita gente para empurrar e dava a impressão que a roda estava quebrada, mas não estava. E nós passamos, graças a Deus, com toda dificuldade. Acabou prejudicando um pouco a escola, né? A evolução prejudicou, só o resultado vai dizer, entendeu? Valeu! Boa sorte! E com você, Mônica? É, pois é, quatro rodas malucas já é uma coisa bem estranha, né? Enfim, prejudicou muito, passou uma água e o carro continua aí, ele não tem uma solução para esse carro. Até agora. E aí